Quando cheguei Um pouco mais perto Vi que falar Talvez não desse certo De novo me vi Ali do seu lado Vi que esse amor Talvez não fosse errado Depois de tanto tempo Só no pensamento Será que foi viagem minha Ver algo além das entrelinhas Vou pagar pra ver Sem medo de arriscar Não sei Que caminhos eu fiz Com que pernas eu vim Nem sei como se diz Mas digo mesmo assim Te quero pra mim Eu vim pra te buscar E te fazer Feliz De novo me vi Ali do seu lado Vi que esse amor Talvez não fosse errado Depois de tanto tempo Só no pensamento Será que foi viagem minha Ver algo além das entrelinhas Ou pagar pra ver Sem medo de arriscar Não sei Que caminhos eu fiz Com que pernas eu vim Nem sei como se diz Mas digo mesmo assim Te quero pra mim Eu vim pra te buscar E te fazer Feliz Não sei Que caminhos eu fiz Com que pernas eu vim Nem sei como se diz Mas digo mesmo assim Te quero pra mim Eu vim pra te buscar E te fazer Feliz Eu venho Que caminhos eu fiz